Com quatro finais e dois títulos no ano passado, a Team Liquid é a equipe brasileira mais vencedora a desembarcar neste Six Invitational. Após um início razoável, tendo chegado às semifinais da chave superior no INVI de 2022, a Cavalaria manteve o ritmo nos primeiros meses do competitivo. O segundo lugar, alcançado no primeiro turno do Brasileirão, credenciou a Liquid a disputar a primeira Elite Six de 2022. Na nossa Libertadores, Nesk e companhia se entenderam, levando o time a erguer o seu primeiro troféu na temporada, com duas importantes vitórias diante da então sensação do BR-6, a W7M. E no primeiro Major do ano, a Cavalaria também não fez feio. Em Charlotte, a Team Liquid foi cair apenas na semifinal, perdendo para a futura campeã, a Dark Zero. A Dark Zero vence de virada! 7x5 no placar desse mapa Oregon, a Liquid se despede, o Brasil se despede do Six Major de Charlotte. A ADZ, especialmente o Canadian, ele apresentou uma grande força de vontade, assim, que poucos players esboçam, assim, para ganhar. Então, acho que foi merecida a vitória dele ali. Acho que foi uma das melhores partidas individuais minhas. Acho que eu estava querendo muito aquele jogo, mas aquele jogo ali eu até brinquei com o Canadian. Falei, esse jogo tu queria mesmo. Mesmo, tipo, dava para ver ele gritando. Qualquer play que ele fazia, ele sabia que conceito que estava fazendo, mas... Acho que a gente não jogou mal aquele jogo, mas acho que a ADZ quis um pouco mais que a gente ali. Porém, depois de um começo encorajador, a Liquid tornou-se irreconhecível. No BR-6, uma modestíssima sexta colocação acabou com o sonho de disputar o Six Major Berlin. Abrindo mão de jogar a Copa do Brasil, o time tentou correr atrás do prejuízo e viajou para competir na Arábia Saudita ao lado de grandes nomes, como MIBR, SSG, BDS e TSM. Mas a queda nas semifinais do torneio amistoso manteve a luz amarela acesa na GH da Cavalaria. E aí, quando o Brasileirão retornou, a Team Liquid estava com os ânimos renovados. E o elenco também. O PSK decidiu que queria parar por vontade dele mesmo, não teve nada de kick ou coisa do tipo, reuniões, nem nada. O Hugo já tinha trabalhado com o lago e ele falava do lago e tal, mas eu acredito que o lago tem alguns métodos que eu olhei e falei que ia encaixar. Tipo, é o que precisa a Team Liquid. E não vou falar os métodos, é segredo, mas acho que muita coisa do que a gente tá agora é 80, 90% do lago, assim, sabe? Mesmo sem um experiente e multicampeão PSK, a equipe deu a volta por cima. E foi como se Lagones tivesse nascido para jogar na Liquid, ajudando seus companheiros a chegar ao topo. Ou quase. Na reta final do nosso competitivo, o time ficou três vezes na segunda posição. Vice-líder no terceiro turno do BR6, vice-campeão na Elite 6 e medalha de prata no Major sueco, o último da temporada, sofrendo uma derrota amarga na grande final contra os europeus da BDS. A BDS ganha o round! Garante a vitória no Bapã Ganha-Céu! A gente estudou mais com os times, a gente treinou mais que todos os times que estavam lá. A gente saía mais tarde. A gente só saía quando os players' management pediam que cuidem, né, dos players. Pediam pra gente fechar a sala. A gente só saía quando o galpão fechava. E quando saía, voltava, ia pro quarto de alguém pra ver vod. Então, a gente fez muito mais, mas a gente não controla o resultado, infelizmente. Por fim, restava o Brasileirão. Mas a Cavalaria tinha pela frente a grande rival de 2022. E não, eu não estou falando da FaZe Clan, e sim da W7M. Só que aí, a Team Liquid fez valer a sua experiência. Para encerrar o ano com chave de ouro, a equipe não tomou conhecimento dos touros e levou pra casa o tricampeonato brasileiro de Rainbow Six Siege. Team Liquid é a grande campeã do Campeonato Brasileiro de Rainbow Six Siege! E ganhar um título, ele reacende a chama da competição que tem dentro de você. Você volta muito mais inspirado, focado, disposto a fazer muito mais coisas. Então, foi muito importante, sim, esse título do Brasileirão. Com 980 pontos e empatada com a Astralis na quinta posição do qualificatório global, no fim das contas, a Liquid até que não sofreu muito para chegar ao Six Invitational 2023. Se o ano da Cavalaria vai começar abaixo da crítica, morno ou surpreendente, só Nesk, Esk, Resets, Palu e Lagones podem responder.